O que é o Jornal da Manhã? 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 O Jornal da Manhã? O que é 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 o Jornal da Manhã? 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 O Jornal dessa semana? Qual a assa? ... Tem que levantar ai com essa atração. Não abra a assa Huhu tem uma pressão. 3 minutos e 40 e você está no jogo. Fora, Cachão. Tem que ter coração. O Tichinho aí, Juiz. O Tichinho só vai ficar aí, Juiz. Juiz, Juiz. Bora, Cachão. Vai, vira pra cá. Vira pra cá, Juiz. Vai, vai. Vai, vai. Bora, Cachão. E aí o time não vai nem mexe, já tá entrando na chão O time já foi feito o time, já passou mais tempo, não vai nem mexe Um minuto vai parar de ir de pôr Eeeeeee, não acredita Não acredita, não é? 5 minutos, coração Na hora certa, 5h30 na rua Ai, acredita Vai, pô, pô, pô Tem que acreditar Bora, bota agora Pé no bicho Pô, 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 pô Tem que acreditar Bora! Bora, bota agora É uma doida De cima não quer lutar não, não adianta ele ficar bem parado não, pô. Tem que balançar ele pra se estabilizar. Aê! 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 Mais você tem que botar mais o volume, né? Aê! Agora falta um play! Tem uma pressionada ele já sabe! O que é o que é que é o Roteiro? 211 juntos Neste muito bem, bora Entendido, entendi Entendido Novo Esse é o Júlio, e o Júlio Ele tá de novo A roda, o Júlio A roda, o Júlio E dois E a porta tá aberta Teste perto Boa! 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 Boa!